Oi coleguinhas do meu canal, hoje estou aqui para gravar o vídeo mostrando todas as minhas coisas do Frozen Então, essa coxa eu ganhei da amiga da minha mãe, Bel, do meu aniversário Essa aqui foi a toalha que eu ganhei da outra amiga da minha mãe, Ró, na toalha de banho Essa é a minha outra toalha que eu ganhei do meu avô, no aniversário também Essa aqui é a minha blusa do Frozen que eu ganhei da minha mãe Aqui é verde Aí aqui, gente, é um vestido que eu ganhei da minha avó, Zezia Ah, e essa blusa foi a minha mãe que deu Ah, é aqui, tem o vestido do Frozen Que aqui é roxo, ganhei no Natal Essa aqui, gente, é uma tiara do Frozen que eu ganhei da minha avó, Zezia Aí aqui, gente, é um short Um shortinho, que estica É a empata assim Aqui é do Frozen Aqui é um relógio que eu ganhei da minha madrinha Esse aqui é um conjunto do Frozen que eu ganhei da minha mãe Isso aqui foi uma fantasia do Frozen que foi minha mãe que me deu uma fantasia da Elsa Isso aqui foi a minha bola que foi a minha avó que me deu Isso aqui é o meu estojo do Frozen que foi a minha mãe que me deu Isso aqui é a minha agenda Ela... Do Frozen também Esse aqui é um caderninho de desenho pra desenhar Quando eu quiser desenhar, eu desenho ele Aqui é uma mini bonequinha Elsa Foi a minha mãe que me deu Isso aqui foi uma boneca que foi a minha mãe que me deu Essa aqui é uma Anna do Frozen Que eu ganhei da minha mãe Ah, e do meu pai também Essa aqui é a minha outra Anna que eu ganhei do meu padrinho Isso aqui é o Christopher que eu ganhei também do meu padrinho Essa aqui é a minha mãe que eu ganhei do meu padrinho Essa aqui é a minha Elsa que eu ganhei do meu padrinho Essa aqui é a minha Elsa que eu ganhei do meu padrinho E elas cantam também. E elas cantam também. E elas são no Frozen 2. Esse aqui é um Olaf de pelúcia que eu ganhei. Das duas amigas da mamãe, a Bel e a Ro. Esse aqui é o meu travesseiro do Frozen. Esse aqui é a minha sandália do Frozen. E elas são diferentes. E aqui, gente, tem essa sandália do Frozen. Esse alto. Esse aqui, gente, é o meu tênis do Frozen. Esse aqui é a minha outra sandália do Frozen. Aqui, gente, é o meu patinete do Frozen. Frozen. Aqui é a minha bolsa do Frozen. Aqui. Aqui é um bolso. Mostra aqui dentro. Aqui dentro. Aí tem a minha lancheira. Esse aqui é o meu casaco. Que foi o meu tio que me deu. Ele também é do Frozen. Aqui é essa de dois votos. Tem a Elziana. E a Rosinha. Gente. E esse foi o vídeo. E se inscreva no meu canal, dê um like. E a minha prima, eu também te desafio a fazer esse vídeo também. Então, se inscreva no meu canal, dê um like. E dá uma passadinha no canal dela. Pra quem ainda não conhece. Então, tchau, tchau. Beijos.